Fala aí, povo lindo, seus cambada de fofo, bando de lindos de novo. Bom, essa é a continuação, certo, da série Ecologia Geral, onde eu estou falando de conceitos ecológicos, ok? E hoje vamos falar, então, de sucessão ecológica. Nas outras aulas eu falei, então, de relações harmônicas, também dos tipos, entre específicas, harmônicas, desarmônicas, intraspecíficas. Então, seria interessante você olhar lá, porque tem alguma relação também com o que eu vou falar hoje. E na primeira aula da série a gente falou sobre os conceitos mais básicos, como conceito de indivíduo, espécie, população, comunidade. Não é a mesma coisa, comunidade e população são coisas diferentes. São conceitos diferentes, ecossistema, bioma, biosfera, habitat, nicho ecológico, ecótone. Que são conceitos importantes aí para a gente introduzir, para quem quer se aprofundar. Dependendo do nível que você esteja, desde o ensino fundamental até a faculdade, você tem que dominar os conceitos básicos de ecologia. Então, a gente falou dessa relação, detalhou aí um pouquinho sobre cada um deles e continuando. Então, certo? Conselho que você vá lá, veja essas duas aulas. Vamos falar então de o sucesso da ecologia. Quando o ambiente está em sucesso, nossa, aqui as árvores, sabe, são frontosas, os leões daqui são mais bonitos do que os leões de lá. As aves que aqui gorjeiam, gorjeiam mais do que lá. Não, não é esse tipo de sucesso, certo? É sucessão no sentido de passagem, no sentido de transformação, no sentido de passar de um nível para outro, certo? Então, nesse sentido que a gente vai falar de sucessão ecológica e que, de certa forma, acontece o tempo todo. É um processo muito importante no estudo da ecologia. Isso pode acontecer tanto de forma natural, aliás, acontece de forma natural, mas também isso pode acontecer de forma artificial, seja na recuperação de uma floresta. Vamos então entender o que é isso, beleza? O que é sucessão ecológica? É o processo que consiste numa substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra. Lembra aí o que é comunidade? Definição de comunidade, o conjunto de população. Até o estabelecimento de uma comunidade relativamente estável, ok? Ou seja, mais definitiva, aquela comunidade não vai mudar muito, pelo menos num período curto de tempo. E essa comunidade é denominada Clímax. Então, quais são as etapas de sucessão? A ecese, que é a primeira fase. As séries, que pode ser a segunda, terceira, quarta, né? Vou colocar aqui a segunda, terceira. E assim vai. E a comunidade Clímax, que é a última, ok? Que é a última. Então, o que vai acontecer? Vai suceder. Da ecese, vai haver uma substituição de comunidade, né? Então, existe aqui uma... As primeiras espécies que vão ocupar esse território. Aí vai acontecer uma mudança gradual. Vai ser introduzida novas espécies. Vai haver uma transição, ok? Até chegar a uma segunda fase. Até, por fim... Opa. Até, por fim, chegar à sua fase final. À sua fase mais estável, ok? Ah, se a fase estável significa que ali, pronto, acabou. Então, não, né? O processo de mudança sempre está acontecendo. A própria evolução é um fato que está acontecendo o tempo todo. Só que em um determinado período de tempo, ela é estável, ok? Então, o estágio inicial, né? A ecese, constituído pela comunidade pioneira, a primeira comunidade que vai ocupar aquele território, ok? E que modifica o ambiente e é gradualmente substituída por comunidades temporárias, que são as séries, até atingir a comunidade clímax. Então, aqui está tudo um resumo, certo? Do que é a sucessão ecológica. Então, aqui eu considero aí uma boa definição do que seja a sucessão ecológica. Então, a gente tem como exemplos aí de espécies pioneiras, líquens, briófitas, gramíneas, séries, que são as comunidades temporárias que sucedem após essa colonização das primeiras espécies. Também gramíneas, algumas herbáceas, nesse exemplo que eu estou dando. E a comunidade clímax, que é a que encerra a sucessão, certo? O estágio no qual se encontra uma grande biodiversidade, de noveno mais substituição de espécies, pelo menos em um curto período de tempo. E quando se diz curto período de tempo, isso é muito relativo em biologia, certo? Porque curto período de tempo não significa assim um ano, dois anos, isso daí pode significar até séculos, ok? Ou mais ainda. Então, aqui tem as espécies pioneiras que se estabelecem. Então, aqui eu tenho um ambiente pouco colonizado. Tem umas espécies temporárias, em que essa colonização já mudou, ok? Já aconteceu a primeira sucessão aqui, uma série, outra série, e até chegar ao final, onde tem uma comunidade permanente, certo? A comunidade clímax, onde as espécies já estão bem assimiladas pelo ambiente, o nicho já está bem posto ali, todas as atividades, cada um, cada indivíduo, cada espécie, tem já um papel definido e está numa situação de equilíbrio. Bom, o tipo de sucessão? Sucessão primária. Ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade inicia-se em uma área estéreo, ou seja, onde não existia vida. Um exemplo, ilhas vulcânicas. Começa a acontecer erupção ali, só tinha mar ali naquele canto, então a erupção vulcânica foi e matou tudo, esterilizou aquela área e, através de polinização, o vento começa a levar sementes, começam a levar, os outros animais começam ali, sapiando, o famoso sapiar, começam a ir ali vendo o que está acontecendo e começa a sucessão primária. Sucessão secundária. Ocorre quando o desenvolvimento de uma comunidade inicia-se em uma área anteriormente ocupada por outras comunidades bem estabelecidas. Bom, aqui a gente tem um solo sem vegetação, aqui a gente vai poder observar bem essa sucessão, esse suceder de comunidades. Então aqui a gente tem um solo sem vegetação nenhuma, um solo estéreo, por vários motivos, vento, chuva, grãos de poli não, mas sementes acabam aí chegando até aqui, no meio do vento, por exemplo. O que acontece? Algumas plantas podem se desenvolver, certo? Então aqui a gente tem essas plantas pioneiras, aquela primeira fase, a excesse. O que acontece? Depois de um tempo, essas plantas vão criar um ambiente perfeito para outras plantas. Vamos imaginar que essa planta aqui, caiu uma semente dessa planta quando estava assim. Não ia rolar, porque o ambiente não estava legal para ela ali, certo? O solo estava, era muita luz, o solo muito quente, então veio essa primeira leva, resfriou o solo, deixou a temperatura mais amena, distribuiu melhor os nutrientes, quando elas morrem, quando elas nascem. Então aqui ela possibilitou com que essa semente, que provavelmente poderia ter chegado nessa fase, ela se desenvolvesse. Então, ou seja, já está começando a acontecer uma sucessão, então já mudou. Quando a gente entra numa nova sucessão, numa nova série, uma nova série, aqui outras espécies começam a se desenvolver. E aqui, e assim por diante. Por exemplo, aqui a gente já tem uma forma arbustiva, uma forma arbórea. Se a semente dessa árvore tivesse caído nessa fase, ou nessa fase, acontece a mesma coisa. Olha, esse aqui não é um ambiente perfeito. Por quê? Porque aqui tem pouca umidade. Aqui já tem mais umidade, porque as plantas trouxeram mais umidade. Essas plantas aqui trouxeram mais umidade. Quando caiu aqui, o ambiente aqui está bem melhor para eu poder me desenvolver, para o embrião poder germinar. E assim acontecer a sucessão. E aqui é a última fase. Ok? Aqui eu tenho a última fase dessa sucessão ecológica. E aqui a gente tem o estágio de clímax. Certo? Então, aqui eu tenho toda essa sucessão até chegar aqui. Então, teve um projeto de reflorestamento da Mata Atlântica, que no começo a galera pegava lá essas sementes de árvores como essas, aqui, né? e queriam já fazer germinar logo nesse solo. O que acontece? Não ia brotar. E a galera começou a perceber. Falei assim, olha, não está nascendo. A Mata Atlântica, a Serra do Mar, desculpa, né? Lá nos anos 80, anos 90, no começo do ano 2000 também, até hoje, tem um projeto de recuperação da Serra do Mar. E hoje se sabe que você tem que respeitar essa sucessão ecológica para que essas árvores originais vinguem e possam se estabelecer nesse ecossistema. Beleza? Bom, ainda continuando aí, não vou falar tudo bem resumido, né? Como característica, né? Composição em espécies. Ela muda rapidamente no início e depois mais lentamente, né? No começo, então, começa mais rápido e depois, conforme a sucessão vai acontecendo, por conta do equilíbrio, isso tende a ser mais lento. O tamanho dos indivíduos tende a aumentar, porém a gente pode ver bem isso. A diversidade da espécie também aumenta, atingindo o máximo da comunidade, o tal do clímax. A biomassa total aumenta. Opa! Aqui a gente vê uma quantidade zero. Aqui uma quantidade de biomassa aumentou. Aqui mais, se a gente pudesse pesar todos esses seres vivos, a gente notaria que existe muito mais biomassa aqui. A produtividade primária, aumenta, certo? Tem mais fotossíntese, então, maior produção de matéria orgânica. A respiração também aumenta, se a comunidade aumenta, outros seres vivos que realizam respiração também vão aumentar. A razão fotossíntese e respiração, a razão fotossíntese vai ser maior que a respiração no início e depois haverá um equilíbrio, onde a fotossíntese será igual à respiração. a produtividade líquida inicialmente é grande e depois diminuiu, igualando-se no clímax, certo? Então, aquilo que gasta vai ser aquilo que se produz na clímax, enquanto nas pioneiras, aquilo que se produz é muito maior do que aquilo que se gasta. e as cadeias alimentares ficam mais elaboradas, transformando-se em verdadeiras teias alimentares, com a relação entre várias cadeias alimentares. E acontece a reciclagem de nutrientes de forma muito mais intensa, muito mais complexa também, aumentando e tornando-se mais rápida. Bom, galera, era isso daí, essa foi a última aula, então encerro aqui a parte de ecologia geral, essa discussão desses conceitos em ecologia. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí, que eu tento responder o mais rápido possível. Se inscreva em nosso canal, beleza? Então, eu estou sempre postando vídeo também, assine as notificações para você ficar sabendo na hora que esse vídeo é postado. E também acontece que você dá uma força e a produção de aulas acontece acontecendo com... acaba tendo maior frequência. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, mas é nóis, que heróis. E, em breve, estou de volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.